Oi gente, estamos de volta, mais uma parada aqui, agora numa ilha, só que ela, a guia explicou pelo microfone, mas falando muito rápido, não deu para entender muito bem, mas é uma ilha para, sei lá, é bonito o lugar, é bonito de se ver, vamos continuar, tem uma trilhazinha aqui, que vai lá para o outro lado, eu vou chegar até lá, para ver o que tem, e eu mostro para vocês, fica com a gente, aí a gente já volta.